E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Superteam Art Gameplay e eu estou trazendo o Mineirinho Ultra Adventures. E aí galera, beleza? Há muitos pedidos, né? Eu estou aqui trazendo o Mineirinho Ultra Adventures, que a galera pediu. Vamos jogar esse jogo maravilhoso aqui, eu joguei algumas vezes já e fiquei bem triste aqui. Bem triste. Ai meu Deus, alguém me ajuda. Ai meu Deus, vamos lá. Ai meu Deus do céu, vamos lá, vamos descer aqui. Eita! É um burguel! É um burguel! Vamos soltar esses bichinhos aqui. Ó, ó. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Isso é muito bom, velho. Mano, o jogo, na moral, o jogo é tão pesado, o jogo é tão pesado, que não dá pra jogar ele em tela cheia. E tela cheia, tá ligado? Porque trava, mano. A gente vai enxergar nela, mano. É, eu queria dizer uma coisa aqui, né? Quando eu olhei esse jogo no Steam, eu vi... O jogo custa R$2,19. Beleza. Comprei o jogo, né? Pensando, porra, o jogo é que é foda, né? Tinha visto umas pessoas jogadas e eu pensei, o jogo não deve ser tão ruim assim. Até viu. A galera adorou a jogabilidade da gameplay, né? Do reembolso. Eu pensei, porra, deve ser da hora o jogo, né? Porque elas estão fazendo zoeira. Mano. O jogo tem carta, né? Tu pode usar a carta da Steam. Tu pode adquirir cartas da Steam no jogo. O jogo custa R$2,19. Uma carta no jogo. Tu tem uma carta no jogo que custa R$4. Se tu compra esse jogo e você pega essa carta e vende, você consegue mais do que tu gastou no jogo, cara. A DLC... Mano, a DLC custa... A DLC custa... Meu, mano. Na moral, velho. Ui. A DLC custa R$4,00, mano. Custa mais que o jogo, velho. Não, mano. Como é que isso pode ser possível, velho? Olha só a qualidade desse jogo, mano. Eita. Não, não, não. Mano, não é possível que um jogo desse seja... Seja de verdade, mano. Tem que ser de zoeira, tá ligado? Olha isso, mano. E tipo, eu cheguei a ver antes uma postagem ali no Face que tipo, tinha um mineirinho. É tipo, como se fosse tipo um bolinho assim, né? Digamos. Olha aqui esses corações muito loucos aqui. Não, meu Deus. Pera aí. Ir, 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 sair. Vamos tomar muita calma aqui agora? Oi, meu Deus. Eu não vou. Aí, beleza. Matei o bicho ali. Agora aqui eu tenho que tomar muito cuidado porque eu não quero começar desde o início, né? Vamos lá, trincado. Olha, trincado. Matar aquele bicho lá na frente pra ficar sem preocupações, né? Vai, 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 vai. Ufa. Bom que eu não morri, mano. Nossa senhora, esse coração quase me matou. Meu Deus, velho. Vai. Vai. Vou ficar aqui em cima, mano. Você é louco? Aí, vamos lá. Tá suave, tá suave. Já cheguei... Nunca cheguei tão longe aqui, mano, na minha vida. Não! Mano, eu morri só uma... Não, velho. Ai, meu Deus, mano. Alguém me dá um tiro na cara, velho. Ai, meu Deus do céu. Mano. Não dá pra acreditar que esse jogo foi inspirado em Crash Bandicoot, velho. E Kazoo. E a carai toda. Olha aí. It's a maluca. Meu Deus, velho. Mano, dizer que isso aqui foi inspirado em Crash, velho. E Mario... Mano, isso aqui... Cara... Não, mano, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha pra esse jogo e fala assim... Esse jogo tem jogabilidade de Mario 64. Não tem como, velho. Se tu fala isso, tu tá falando merda, tá ligado? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Não, não, não. Eu vou falar só o que eu fiz com o jogo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o jogo. Eu peguei o jogo. Eu... Eu... Eu comprei. Não, não. Vou falar sério aqui. Eu comprei o jogo. Aí eu pensei assim... Pô, vou comprar o jogo e ver como é que é. Eu baixei o jogo. Beleza. Baixei o jogo. Tranquilão. Eu iniciei o jogo. Primeiro que eu já vi que o jogo era bugado em tela cheia. Eu tenho que jogar em... Em janela. Olha lá. Olha esse demônio desse bicho aqui. Aê, meu irmão. Primeiro que eu não podia jogar em tela cheia já o jogo. Já fiquei meio puto já. Nossa, eu tô ficando profissional nesse jogo, mano. Caralho. Ah, eu pensei. Beleza, beleza. Não posso jogar em tela cheia. Tranquilo, tranquilo. Mas eu não sabia que tinha como colocar em tela. Beleza, beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Vou aceitar. Abri o jogo, beleza. Joguei o jogo. Joguei por... Mano, te juro. Joguei o jogo por três minutos, velho. Depois de três minutos, eu reembolsei o jogo. Ah, eu esqueci de desinstalar ele no meu computador, né? E esse jogo, pra quem não sabe, existe DRM. Existe uma coisa chamada DRM, né? A DRM faz com que os jogos não possam ser pirateados. Beleza, até aí tudo bem, né? É... Mineirinho Transventures não tem DRM. Eu... Eu simplesmente... Eu... Depois que eu... Pula seu demônio. Seu demônio, cacete. Pula, caralho! Tá, enfim, 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 enfim. Depois que eu... Baixei o jogo, né? Eu vi que não tava funcionando. Eu desinstalei ele. E eu... Puts, esqueci de... Reembolsei, né? Eu pensei... Puts. Esqueci de... Ai, meu Deus. Que susto, velho. Cacete, mano. Olha isso. O bagulho me estupra, velho. Valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou. Meu Deus, mano. Eu nunca cheguei tão longe, velho. Não, não basta o jogo ser difícil. Tem que fazer o bagulho... Que merda, derrubei até o copo aqui. Tem que... Tem que cair a porra do bagulho no chão, né, mano? Ai, ai, não. É tipo... Eu fui ver e o jogo era tipo... Ai, mano. Eu tô... Eu tô de saco cheio, já disse. Gold mode on. Não tem como fazer um negócio assim, não, cacete. Como é que faz pra mim? Usar cheat nesse desgraça aqui. Ui. Que demônio, mano. Ui. Tá, enfim. Depois que eu desinstalei... Depois que eu reembocei o jogo... Eu vi que ele tava na minha Steam. E tipo... Tu não precisa de... De... Ter o jogo pra jogar. Não precisa comprar o jogo. Simplesmente vai lá... Na pasta onde tá o jogo. Abre o jogo. E ele vai abrir. Não tem DRM. Não tem como o cara falar assim... Ah, não. O que tu tá jogando aí é... Tu tá errado. Isso aí é pirata. Não sei o quê. Nem a maioria dos jogos da Steam tem. Esse jogo não tem DRM. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bosta do cacete. Ai, mano. Que raiva desse jogo, cara. Meu Deus. Por que... Mano, por que eles fazem uma pedra que cai, velho? Não faz sentido, mano. O jogo já é difícil. Deixa a pedra não cair. Deixa a pedra intacta, velho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Não sei se eu trago mais vídeos disso aqui. Talvez. Não sei. Não sei. Eu tô com muito medo de trazer outro vídeo. Mas bem... Valeu. Até o próximo vídeo.